Falo em nome da bancada do PCdoB, o Partido Comunista do Brasil, um partido do mundo do trabalho. E por isso mesmo, nós reconhecemos e valorizamos, entendemos que a criação dos institutos federais no governo de um operário metalúrgico, em 2008, significou uma revolução na educação profissionalizante, na educação técnica e tecnológica e na interiorização do ensino superior do Brasil. Os institutos federais, mais que centenários, enquanto escolas técnicas federais, com agregação das escolas agrotécnicas federais, de outros centros, com mais o Colégio Pedro II, significaram para o Brasil o espraiar de uma educação de qualidade pública, gratuita e com vistas à formação acadêmica e à preparação para o trabalho. Para mim, portanto, nenhum outro feito nesse país, nenhum outro feito, pontes, estradas, desenvolvimento econômico, que nós possamos ter feito nesses anos de governos sociais e democráticos, efetivamente foi maior do que a criação dos institutos federais. Esta foi a grande obra desses últimos anos. Os institutos federais, portanto, significam, hoje, os institutos significam instituições que são campeãs do Enem, são campeãs da empregabilidade, não obstante a Petrobras e outras estatais, ainda não recebam os tecnólogos, não utilizem os tecnólogos nos seus concursos. Isso é preciso apelar para que as grandes empresas assim o façam, mas, acima de tudo, dizer que hoje, depois desta revolução, são as principais vítimas dos cortes de recursos que são ordenados pelo atual governo da República. Esse governo, que assumiu o poder através de um golpe parlamentar, porque aqui o que era minoria virou maioria, efetivamente corta impiedosamente as verbas para os institutos federais. Sinto isso no meu estado da Bahia, quando vejo as verbas para assistência estudantil caírem vertigidosamente, verificar refeitórios fechados ou com subalimentação, verificar dificuldade nos alojamentos e, acima de tudo, verificar que o êxodo começa a acontecer, professor Newton Lima, começa a acontecer em uma instituição que antes ninguém desistia de estudar. E nós sabemos como são importantes as unidades do interior e, assim, quero saudar os reitores do meu estado, o reitor Renato da Anunciação Filho, do Instituto Federal da Bahia, onde sou oriunda, de onde venho. Sou técnica em Química Industrial e, efetivamente, a velha Escola Técnica Federal foi o esteio para o grande Instituto Federal da Bahia, que hoje funciona em mais de 25 campi. E o Instituto Federal da Bahia, o caçula da Bahia, que é dirigido pelo professor Giovanni Nascimento, a quem mando o meu cumprimento e ao reitor eleito que aguarda a nomeação, professor Aécio José Araújo. Os institutos cresceram, se democratizaram e agora vem, deputada Maria do Rosário, as suas vitórias sucumbirem. Por isso, nesta sessão comemorativa, eu quero erguer a voz em defesa dos recursos orçamentários para os institutos federais brasileiros. Quero lutar e pedir que esta luta seja nacional pela garantia dos equipamentos, porque esses cursos são cursos que dependem de equipamentos, laboratórios, fazendas, escola, hospitais, escola, garantem a formação profissional com qualidade e são os melhores profissionais colocados no mercado. Vocês são vítimas, mas unidos serão os garantidores da manutenção do que é a realidade e que pode evoluir em função de um governo que não valoriza a educação. Escola sem partido, mentira, querem escola sem democracia e nós precisamos garantir democracia e reitores eleitos e nomeados. Eles fizeram a reforma do ensino médio por decreto e nós não queremos dessa forma. Queremos filosofia, queremos sociologia, queremos educação física, queremos arte nos institutos federais. Fui voz dissonante nesta casa junto com os demais deputados presentes. Nós não queremos o fim do PIBID. Não discutiram conosco. O fim do PIBID é a criação de uma residência. E, por último, queremos a garantia do debate democrático com os sindicatos de servidores e docentes, com as organizações dos estudantes, com essa Câmara dos Deputados sobre o modelo arquitetônico que se projeta em silêncio. Vai se fundir, vai se dividir, vai se criar outros. Nós só ouvimos boatos. Aproveita o MEC presente para que nos conte como será a arquitetura dos institutos federais, porque não aceitaremos nessa Câmara dos Deputados uma arquitetura feita no subsolo da democracia. Queremos que a comunidade dos institutos federais debatam, debatam esse assunto. Portanto, finalizo agradecendo a tolerância da presidenta, em nome do PCdo B, do líder Orlando Silva, cumprimentando a todos os magníficos e reitoras, mas em especial a comunidade acadêmica, professores, alunos, servidores, para manter a chama, acesso e defesa da democracia. O presidente que criou os IFES está preso injustamente, sem ter nenhum crime sob seus ombros. E essa prisão significa, acima de tudo, o recado para que nós esqueçamos dos nossos sonhos. Não vamos esquecer, queremos Lula Livre e os institutos federais com verbas, salários e equipamentos.